Ah, cara, são quatro horas da manhã, exatamente, exatamente, quatro horas e quarenta e três minutos. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Tô falando baixo porque tá todo mundo dormindo aqui. Quando eu falo todo mundo, é a minha mãe e algumas aranhas, alguns bichos, alguns mosquitos, muitos mosquitos. Vamos achar uma partida aqui pra jogar. Os caras criaram sala de naipe, eu tô vindo na faca, mano. Toma aí, noob. Horroroso, podre. Eu tô cego, tô cego dos olhos. Achei péssima essa sala. Ficaram vindo na faca. Uma coisa horrível, não se pode vir na faca se a sala é de sniper. Pra que que vai vir na faca? Então vai jogar numa sala de faca. Acabei de comer arroz com batata. Quatro da manhã eu tava comendo arroz com batata. É isso mesmo. Por que que é bodybuilder? Zeca, pau, godinho. Caraca, maluco. Que bala. Piercing shot. Fire in the hall. Fire in the hall. Não é possível! Piercing shot. Jogador profissional de point blank. Tantos anos batalhando nesse jogo. Já foi jogar mundial. Agora tá jogando PUBG. Eu ia falar tudo isso, mas é que não deu tempo. Tantos anos batalhando nesse jogo. E morreu. E morreu. Fire in the hall. Fire in the hall. Double kill Ok, vamos Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Fire in the hole Não Na cabeça Fire in the hole O miserável é um gênio Fire in the hole 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 Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Boa, 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 boa da moleza Fire in the hole Fire in the hole Tô conversando no chat Filha, dá pra mim me matar Ah Ah O que é isso? O que é isso? Não desista, porque talvez só deu errado pra dar muito certo. Vai pro vídeo aí, caralho. Caralho, eu fujo. Eu já vou salvar a vaca que falte luz. Salva, 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 salva. Vou salvar a vaca que falte luz já. Não, 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 não. Mas puta que barulho. Cara, que bala. Que bala. Entra bem, vai entrar bem. Pessoal, esse vídeo não vai acabar por aqui. Não te preocupa, ainda tem mais vídeo. Eu tô passando aqui pra avisar vocês que o canal é parceiro da Good Games. E se tu colocar a cache aqui pelo link da descrição desse vídeo, tu vai tá ajudando o canal. E mais uma coisa, esse vídeo ia ficar muito curto porque eu só joguei aquelas partidas ali mesmo. Então eu vou colocar aqui melhores momentos do Seth. Alguns melhores momentos que eu nem sei ainda porque eu tô editando vídeo ainda. 7 e pouca, foca a câmera, foca a câmera. Aí ó, 7 e 38 eu tô aqui editando, ó. Pra que esse vídeo saia pra vocês. Então eu vou pegar aqui alguns momentos, porque eu tenho muitos vídeos gravados. Deixa eu mostrar pra vocês, olha aí. Vídeo, 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 vídeo. E fora os outros HD que já estão cheios. Então eu vou escolher aqui melhores momentos do Seth de ontem e vou postar aqui algumas cenas. Beleza? É só pra fechar 10 minutinhos de vídeo. Valeu? Não esquece de deixar o like aí, tá? Continua assistindo aí, valeu? Fui! Tá aqui na biblioteca. Vai na faca, vai na faca, vai na faca. É o bug do largo pra cair lá em cima? É isso, eu não vi pra ir. Que isso? Um dá minha skill de bomba e o outro dá minha skill de c5. Vou matar na faca, vou matar na faca. Vou matar na faca, vou matar na faca. Ó, ó. Tão demorando muito, gente. Larga, tem? Oh meu, não te importa de tirar esse rato depois. Sim, atira, atira. Não me leva a mal, cara. Não, tranquilo. É meu, é meu, é meu. Deixa eu fazer nade, deixa eu fazer nade. Vem então. Tá aqui dentro. Ah, peraí, peraí. Ah, não deu. Puxou, puxou, puxou. Puxou, puxou. Já foi lá pra base deles. Puxou, puxou. Puxou, puxou. Puxou. Ah, tá no meio, ali nas costas. Tá aí embaixo de vocês, Foxy. Ah, 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 errei. Eu ia dar o prefire, quase que eu pego ele. Ah, aí não dá pra fazer tanta coisa, né? Já puxa bem do deserto, vai, vai. Vai no par, não vai. Vai no par. Vai no par. O cara fica jogando o negócio pra cegar essas praga. Ah, quase que eu levo mais um. Se inscreve no canal do Jornal. Não me mata, por favor, eu não tenho nada. Não me mata, não me mata. Me dá tão TIME DOITO. Peguei. Peguei. Nossa, não peguei isso. Peguei. . . . Tchau, tchau.